Olá pessoal, eu sou o Arthur e você está no Animatours e hoje falaremos do jogo incrível mas pouca gente conhece, chamado Air Stickman, mas vamos passar a isso só por garantir. Primeira coisa, história. A história do Air Stickman é simples, mas eu vou ter que dar um resumo, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Você é um bonequinho de palito chamado Air, e o Air quer roubar um banco. Claro, é pra pegar dinheiro, não é? Então o Air entra num saco, quero dizer, numa sacola de banco para o caminhão do banco levar ele. Aí o caminhão do banco leva ele, então o Air sai do saco, quero dizer, da sacola. Aí o Air é pego pelas linhas que tem filme, sabe? Aí ele acaba sendo preso. Depois o Air vai num julgatório, aí julgam ele, depois ele vai solto, pega o diamante, coisa tal, coisa tal, coisa e tal. Bem, eu falei que era bem complexa a história. E no caso, eu fiz um quadro aqui no cenário do Air Stickman. E não é o Henry que está no quadro, e sim o Charles, o melhor amigo do Henry. Segunda coisa. Personagens. A coisa que eu mais amo no Air Stickman são os personagens do Air Stickman. O Henry, a Elia, se tiver errado, corrigem aí nos comentários. O Charles Calvin, o líder dos Toppets, que são os vilões do jogo. O líder do governo americano. Enfim, são muitos personagens pra falar tudo. Então, pessoal, vocês devem estar aí se perguntando como o vídeo acabou tão rápido. É porque o Air Stickman tem muita coisa. E se eu pôr isso em um vídeo só, vai ter muita coisa. O vídeo vai ter, sei lá, meia hora de vídeo. Por isso que eu finalizei aqui. Mas talvez eu faça uma parte 2 um dia. Bem, se gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreva-se no canal. Ah, e obrigado pelas fanarts, ouviu? Tchau.